As pessoas se preocupam mais com o aqui e o agora, com a prestação de contas aqui, com as consequências aqui. E se esquece que a prestação de contas verdadeira é na eternidade e as consequências maiores também é na eternidade. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 3 da CPAD, lição de adulto, que tem como tema Acabe e o Profeta Elias. Então seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e vamos para a nossa lição que está com a bênção. O textuário da nossa lição diz Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e o guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática diz A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1º Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. E aí pula para o capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7 e depois capítulo 18, versículo 17 ao 21. A nossa introdução diz Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. 1º Reis, capítulo 16, versículo 30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. 1º Reis, capítulo 16, versículo 31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel. Episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. 1º Reis, capítulo 17, versículo 1. Então, nós vamos entrar no contexto dessa lição e algo que me chama bastante atenção é que a Bíblia vai dizer que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Só que quando nós vamos analisar a vida de Acabe e também o do seu pai, Oni, nós entendemos que Acabe ele teve a quem puxar. Ou seja, Acabe ele tinha tudo para ser um grande rei, mas ele decidiu seguir os mesmos caminhos do seu pai, Oni, que foi também um dos piores reis de Israel. A história de Acabe, ela vai começar exatamente aqui no capítulo 16 do livro de 1º Reis. Eu gostaria de ler com você alguns versículos para nós entendermos por que Acabe ele decide agora se tornar um homem desobediente à palavra do Senhor, aos mandamentos. E quando nós vamos aqui para o capítulo 16 de 1º Reis, versículos 25 em diante. Olha só, preste atenção, isso aqui é algo muito importante que você deve levar para a sua classe. Olha só o que diz o versículo 25 em diante. Então, olha só o péssimo exemplo que Oni, pai de Acabe, ele dá. Versículo 26 em diante. Então, aqui nós vemos o que? Que Oni, o pai de Acabe, ele foi um dos piores reis. Ele foi pior do que todos os outros que foram antes dele. E o que me chamam bastante atenção é que Acabe, ele fez questão de seguir à risca os mesmos erros que o pai cometeu e ainda superou. Por quê? Porque aqui no versículo 30 vai dizer o seguinte. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Detalhe, nós vamos ver aqui no primeiro tópico, o casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas erradas. E eu volto nesses versículos aqui, 30 e 31. Olha só. Acabe induzir o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Então, se o pai dele foi pior do que todos os reis que antecederam a ele, a Oni, Acabe agora supera o pai e se torna o rei mais idólatra da sua época. Superando tanto seu pai quanto todos os outros. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidon chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Primeiro reis, capítulo 16, versículo 31 e capítulo 18, versículo 19. Essa princesa dos Sidonios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Só que o detalhe aqui é que Acabe ele já era um rei mal, um rei idólatra. Perceba que no versículo 30 diz Então, aqui no versículo 30 já está destacando que Acabe fez coisas terríveis, levando o povo à idolatria, a um ponto que superou o seu pai Oni e todos os outros reis. E aqui o detalhe é que ele ainda não tinha se casado com Jezabel. Quando ele praticou todos esses pecados, ele ainda não tinha se casado com Jezabel. Agora vamos para o versículo 31 que diz E sucedeu que, como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, olha só, ele achando que andar nos pecados de Jeroboão, que foi também um rei idólatra, Além de andar nos caminhos de seu pai, que foi mais idólatra e cometeu mais erros do que Jeroboão, Acabe, ele vai e casa-se com Jezabel. Olha só Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Agora, tudo isso que ele estava fazendo, tudo que Acabe estava fazendo, era consciente. Ele tinha plena consciência de que estava desagradando a Deus. E mais, a própria Bíblia vai dizer que ele fez tudo isso para provocar a ira ao Senhor. Vamos continuar a leitura, versículo 32 E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, veja só, ele estava fazendo isso, digamos que de forma premeditada, sabendo que aquilo iria desagradar ao Senhor, iria acender a ira do Senhor. Mas Acabe estava fazendo tudo isso de forma consciente com o propósito de irritar ao Senhor, de desagradar ao Senhor. Segundo subtópico, a rainha perversa, dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, 1º reis, capítulo 18, versículo 4 Então, aqui nós estamos vendo o que? No capítulo 16, no versículo 29, entra, começa a história de Acabe, surge aqui no versículo 29, a história de Acabe. E já começa dizendo assim, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Asa era o rei que reinava em Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Olha só, reinou 22 anos. E aí o versículo 30 que nós lemos, vai dizer que nesses 22 anos, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A maioria dos reis, eles já começavam a reinar, a maioria dos reis, eles já começavam a reinar, andando nos mesmos pecados dos seus antecessores. E aqui é o caso do próprio Acabe. Então, ele já começa a reinar, e durante os seus 22 anos de reinado, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que foram antes dele. Acabe, casa com Jezabel, filha de Etibaal, e Etibaal, ele era rei dos Sidônios. Então, casando com essa mulher, ele que já era um idólatra, mesmo conhecendo o Deus de Israel, Acabe, ele era um rei idólatra. Agora, ele casa com uma mulher, que era mais idólatra do que ele. Então, em termos de maldade, foi o casamento perfeito. O interessante também é que, nesse mesmo cenário que surge esse personagem, esses dois personagens, Acabe e Jezabel, também surge um outro personagem que passará a confrontar os pecados de Acabe, Jezabel e de Israel. Deus levanta o profeta Elias para trazer uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, para que o povo, eles se afastassem da idolatria, para que o rei se afastasse da idolatria e passasse a servir ao único e verdadeiro Deus. Todos nós sabemos que, quando o rei era temente a Deus, ele levava toda a nação a adorar ao Senhor. Pelo menos, a maioria seguia o rei e adorava ao único e verdadeiro Deus. Mas, quando o rei era mau, quando o rei era idólatra, ele influenciava toda a nação. Porque o rei, ele era o cabeça, ele era quem estava ali à frente para guiar, para dar bons exemplos. Então, quando o rei, ele decide deixar de servir a Deus e andar nos pecados dos outros reis idólatras e decide casar com uma mulher idólatra, além disso ser uma afronta para Deus, ele passa agora a dar legalidade para que as pessoas também possam se afastarem dos caminhos do Senhor e passar a seguir e a adorar outros deuses. E foi exatamente isso que ele fez no versículo 32 do capítulo 16, quando a Bíblia diz que Olha só o que Acabe faz. Em Jerusalém está o templo. O reino está dividido porque nós estudamos na lição passada que, por causa dos pecados, das decisões erradas de Salomão, o seu filho Roboão começa a reinar e comete também erros a deixar de dar ouvido aos sábios e ouvir os conselhos dos príncipes que cresceram na sua época. Com isso, houve a divisão do reino. Então, duas tribos estavam no reino do sul e as dez tribos no reino do norte. Acabe reinava sobre essas dez tribos. Então, se em Jerusalém tinha o templo, o lugar de adoração, Acabe agora decide também criar um lugar de adoração. Uma casa para o falso deus Baal. É o que o versículo 32 diz. Ele levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, ele fez questão de superar todos os reis que lhe antecederam. Então, aqui nós estamos vendo o que? Nós estamos vendo um reino falido. Um rei perverso, idólatra, levando o povo de Deus ao caminho da idolatria. Aqui diz, Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do pecado. Então, olha só que coisa interessante. Nesse cenário crítico, caótico, em termos de espiritualidade, o povo em uma decadência, em um declínio, porque o rei era idólatra, a rainha pior. E com isso, Deus levanta o quê? Deus levanta o profeta Elias. Nós sabemos que já existiam as escolas de profetas que foi fundada pelo profeta Samuel e o profeta Elias, ele dá continuidade e mais à frente passa essa responsabilidade para o profeta Eliseu. Então, quando nós nos deparamos com esse cenário, Israel, em uma crise espiritual, o Senhor levantando Elias para trazer um renovo e uma restauração para o povo, fortalecer a fé dos profetas, para que eles não se afastassem dos caminhos do Senhor, para que eles permanecessem fiéis ao único e verdadeiro Deus. Acabe Jezabel, vê isso como uma afronta, como uma ameaça, manda matar os profetas e chega ao ponto que o profeta Elias, certamente orientado pelo nosso Deus, libera uma palavra de juízo, uma sentença e diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre Israel. Com a falta de chuva, veio a seca e com a seca veio a miséria, veio morte, veio destruição e mesmo diante desse cenário, dessa crise, dessa seca, Acabe e ele não se arrepende dos seus pecados. Era um homem que não sabia reconhecer os seus erros, mas sempre estava procurando alguém para culpá-lo. E a prova disso é que, mais à frente, quando ele encontra com o profeta Elias, ele vai perguntar, és tu o perturbador de Israel? Então, olha só, diante de tudo que ele enfrentou, que ele estava vendo acontecendo, era motivo suficiente para Acabe se voltar para Deus, reconhecer os seus erros, se arrepender e buscar o único e verdadeiro Deus. O preço da desobediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. 1º Reis 19, 2 Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por covos com pão e carne duas vezes ao dia. 1º Reis 17, 6 E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta. 1º Reis 17, 9 Às vezes nós olhamos para um texto como esse, que está escrito, registrado na Bíblia, e nós achamos que esse tipo de situação só aconteceu aqui na Bíblia, mas na verdade, esse tipo de situação continua acontecendo nos dias de hoje. Eu lembro que um dia eu estava assistindo uma mensagem de um pastor, não lembro agora o nome dele? Se eu lembrar, eu deixo na edição o nome dele. E o pastor, ele disse que Deus usou ele para profetizar acerca de algo que Deus estaria fazendo naquele estado onde ele morava. e era uma palavra, uma profecia dura para o pastor presidente daquela igreja. E aí sabe o que aconteceu? O pastor presidente decretou que em suas igrejas aquele pregador, aquele pastor, ele não teria mais oportunidade para pregar. Agora o pior espírito que Deus vai tirar da igreja brasileira A monarquia O que que é monarquia? Ninguém me tira Ninguém me toca Eu só saio daqui quando morrer E quando eu morrer É o meu filho que fica no meu lugar Deus está dizendo Entenda o que eu vou dizer Seu pedaço de barro Seu monte de lodo A casa é minha O povo é meu O rebanho é meu Levanto quem eu quero Use quem eu quero Para a glória do meu nome Lá em Minas Gerais Deus quebrou a dinastia Deus acabou Com a família Silvestre Deus acabou Acabou Deus falou Eu vou arrancar tudo E eu estava lá quando Deus falou Deus disse Eu vou acabar com a dinastia Diga aí Eu disse Deus mandou dizer Que vai acabar com a dinastia Aqui em Minas Tiraram todas as minhas agendas Comecei a passar falta de coisa Dentro de casa Fecharam todas as portas E falaram Que é pagar de profeta Nas igrejas nossas não prega Mas Deus acabou com a dinastia Eu tomei do querido E comi o que o corvo trouxe Mas Deus cumpriu a palavra Mas o Senhor cumpriu a profecia Então olha só Que coisa maravilhosa Muitos Muitos homens que estão no poder Vivendo uma vida errada Quando alguém se levanta Quando Deus levanta alguém Para profetizar Esses homens eles perseguem Esses homens eles Fazem de tudo para destruir Muitos deles até mandam matar Muitos deles caluniam Mas a palavra Que sai da boca do Senhor Profetizada pelo homem de Deus Ela não volta vazia O Senhor cumpre na íntegra Então olha só Profeta Elias Cheio de coragem Vai e profetiza E aí Tem que fugir O próprio Deus Manda ele ir Para o ribeiro de Querite Ele vai para o ribeiro de Querite E Deus Alimentava o profeta Deus cuidava Do profeta Quando a água do ribeiro seca Deus envia ele para A cidade de Sarepta E lá tem uma viúva Que estava prestes a fazer A sua última refeição Ela e o seu filho E depois morrer de fome Então O profeta Elias foi enviado para lá E nós vemos o que nós vemos O cuidado de Deus Deus cuidando do seu servo E através de Elias Deus dando também provisão Para aquela mulher e para o seu filho Terceiro subtópico Deus sempre cuida dos seus filhos Na casa da viúva Elias realizou o milagre Da multiplicação da farinha e do azeite A mulher argumentou que Dispunha apenas de uma pequena quantidade Desses ingredientes Para alimentar a si e a seu filho Mesmo diante desse triste cenário O profeta pediu que ela fizesse primeiro Um bolo para ele A viúva obedeceu a ordem de Elias E lhe preparou a comida A partir daí Pela palavra do Senhor Nada faltou para aquela família Até o fim da seca Primeiro reis Dezessete Quatorze Essa história nos mostra O quanto Deus cuida dos que proferem A sua verdade E defende a causa do órfão E da viúva Então nós vemos aqui o que? Nós vemos aqui um ato de fé Daquela mulher Porque ela poderia duvidar Ela poderia não acreditar Na palavra do profeta e dizer Epa, aqui não Vá procurar comida em outro ponto O que tem aqui Só vai dar para eu E o meu filho comermos hoje E não temos mais o que comer Então Se eu tirar daqui para te dar Nós vamos morrer mais rápido Mas Ela acreditou na palavra do homem de Deus Ela colocou Aquele 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 Pouquinho de fé Aquele restinho de fé que ela tinha Ela depositou Na palavra do homem de Deus E através daquela ação O Senhor Agora se utiliza de Elias Para trazer para aquela mulher Longevidade A mulher que estava prestes a morrer Agora Deus Traz provisão para ela E Enquanto Deus não traz chuva sobre a terra O azeite e a farinha não faltou Para aquela mulher E a Bíblia vai dizer O apóstolo Tiago Ele vai dizer Lá na sua Carta No No capítulo 5 versículo 17 Vamos ler Que o Senhor Ele Cerrou os céus Durante Três anos E seis meses Tiago capítulo 5 Versículo 17 Elias era homem sujeito As mesmas paixões Que nós E orando pediu Que não chovesse E por três anos E seis meses Não choveu Sobre a terra Então perceba Como Deus Ele é Tão fiel Quando nós Nos colocamos Na posição De servos Obedientes Quando nós Fazemos questão De andar de acordo Com a vontade De Deus Obedecendo E mesmo Quando ele Quer nos usar Para levar Uma palavra De juízo Uma palavra Dura Nós temos que Acreditar que Ainda que haja Consequências Para nós Deus Ele é justo Ele é fiel E não tem O culpado Por inocente Nem o inocente Por culpado Os homens Podem perseguir você Os homens Podem Tentar Acabar Com o teu Ministério Com a tua Reputação Mas se você Estiver debaixo De uma promessa E de uma Obediência Da parte De Deus Não se preocupe Mesmo No meio Da tempestade O Senhor Vai cuidar De você Como cuidou Do profeta Elias Terceiro Tópico Diz O encontro De Elias Com a carne Um coração Endurecido A idolatria E a insistente Desobediência Do rei De Israel Provocaram Da parte De Deus Uma grande Seca Que durou Muito tempo Ou seja Três anos E seis meses A total falta De discernimento Espiritual Para perceber O que Deus Estava fazendo Através de Elias E a impossibilidade De se arrepender Mesmo Com todas As evidências De que Ele era O culpado De todos Os males Que estavam Acontecendo Fizeram Com que Consequências Ainda mais graves Viessem Sobre a nação A primeira Palavra Que o rei Dirigiu Elias Foi de acusação És tu O perturbador De Israel Seu coração Estava tão Endurecido Em razão Da recorrência Do pecado Que não havia Mais jeito De ele voltar Atrás E rever seu Deplorável Estado espiritual Então perceba Que Tudo que estava Acontecendo Ele atribuiu A culpa a Elias Por que? Porque Elias Liberou a palavra Segundo O de acordo Com a minha palavra Não haverá chuva Sobre a terra Então Na visão Desse rei Idólatra Rebelde A culpa Era de Elias Então Elias Era o perturbador De Israel Em que sentido? És tu Que está Trazendo Todo esse mal Toda essa Perturbação Para Israel Em outras palavras Eu vejo Esse encontro Entre Elias O rei Reacab Quando ele se encontra Eu vejo Eu vejo Que sou o perturbador De Israel Ou seja O pai O pai Entrou pelo caminho De Dagom E aí Quando os sacerdotes Chegam Pela manhã Pela manhã Dagom Estava caído Prostrado Diante da arca E eles Levantam Dagom No outro dia Novamente E depois Dagom Taca com a cabeça E os braços Cortados E mesmo assim Aqueles homens Não reconheceram O senhorio E o poderio Do Deus De Israel Eles tiveram A oportunidade De Reconhecer Que Dagom Não era Deus E aceitar O Deus De Israel Da mesma forma Que agora Acabe Poderia reconhecer Que Baal Não era Deus Coisa Nenhuma A será Não era Deus A coisa Nenhuma Porque Os deuses Que eles Estavam Adorando Que dizia Que era Responsável Pela fertilidade Que era Responsável Pela chuva Não puderam Fazer Absolutamente Nada Já imaginou A cara Dos sacerdotes Já imaginou A cara Dos profetas Durante Três anos Três anos E seis meses Tendo que Dar desculpas Inventar mentiras Porque Baal Não mandava Chuva A será Também Não mandava Chuva Uma seca Tremenda E Os deuses Que era Responsável Por Mandar chuva Pela fertilidade Por tudo De bom Não podia Fazer Absolutamente Nada Por que? Porque não eram Deuses Verdadeiro Porque só existe Só existe Um Único E verdadeiro Deus Que é O Deus Que nós Servimos Segundo Subtópico Do terceiro Tópico A sequidão Espiritual Do rei Sempre que Alguém se Torna Um Costo Mais Pecador De modo A não Mais Discernir Os intentos Do próprio Coração Como aconteceu Acabe Algo Muito grave Acontece A sequidão Espiritual O pior É que não Somente O apostata Sofre as Consequências Disso Mas todas As pessoas Que dependem Dele Então quando Alguém Entra por um Caminho como Esse Eu não vou Dizer Exclusivamente De idolatria Mas seja Qual for O pecado Quando a Pessoa Entra Por um Caminho como Este De pecado Um abismo Chamando outro Abismo Comete um Pecado E aí Para esconder Esse pecado Acaba cometendo Outro pecado E depois Outro pecado E assim Sucessivamente Então Ele se torna Um pecador Costumais Ele já se Acostumou Com a Prática do Pecado E Vai chegando Um momento Que Essa pessoa Não mais Irá Sofrer Pelos pecados Que ele está Cometendo Como assim Moisés Não irá Sofrer Ele não Irá Mais Sentir O desejo De se Arrepender Sabe Quando você Comete um Pecado Porque todos Nós somos Pecadores Você Comete um Pecado E você Sabe Que o que Você fez Foi errado E você E você Fica ali Arrependido Você Fica triste Porque você Errou Você não Queria errar Mas Você acabou Errando E você Fica triste Ali Fica Deprimido E você Vai buscar O senhor Você Confessa Então Quando A pessoa Se torna Um pecador Costumaz Como Acabe Como Muitos outros Por aí Afora Essa pessoa Com o passar Do tempo Ela já Não se Entristece Mais Ela já Não sofre O pecado Que ela Comete Já se Tornou Algo Normal Então Com isso Vem a Cauterização Onde a Pessoa Não Mais Se Arrependerá Dos seus Pecados E Quando se Trata De pessoas Que tem Cargos Elevados Posições Elevadas Salários Elevados É Muito Mais Difícil Para essas Pessoas Se Arrependerem Porque Elas Não Querem Perder Os Privilégios Então Com isso A Pessoa Ela Vai Viver Uma Vida De Pecado Escondendo Pecado E Cometendo Mais Pecados Mais Pecados Até Que Chega Uma Hora Que Deus Vai Dar Um Basta Porque A Bíblia Diz Que Não Há Nada Oculto Que Não Haja De Ser Revelado Se O Senhor Não Utilizar Alguém Na Igreja Para Revelar Deus Permete Que Aconteça Alguma Situa Para Que Aquilo Venha Atona Para Que A Pessoa Seja Parada E Aí Muitos Quando Acontece Isso Eles Não Se Arrependem Mas Eles Sentem Remorso Para Não Perder Para Não Largar Vou Dizer Assim Para Não Largar O Osso Para Não Perder Os Privilégios Aí Eles Vêm Com As Desculpas Esfarrapada Finge Um Arrependimento Para Não Perder As Posições Que Eles Ocupam Mas Que Deus Tenha Misericórdia Que O Senhor Nos Ajude Nos De Graça A Bíblia Diz Aquele Que Está Em Pé Cuide Para Que Não Caia Que Deus Continue Abençoando As Nossas Vidas Os Nossos Ministérios As Nossas Famílias E Que O Senhor Nos Livre Nos Dê Graça Para Que Nós Nunca Venhamos Trilhar Por Um Caminho Como Este Que Acabe Jezabel Eles Trilharam Porque Para Todo Pecado Existe Consequências Jezabel Manda Matar Nabote Para Tomar A Vinha Dele E Dar De Presente Ao Seu Esposo Que Tinha Crescido Olho Na Vinha De Nabote Os Cães Lamberam Sange De Nabote E Aí Deus Usa O Profeta Elias Para Dizer Que Jezabel Não Seria Sepultada Mas Que Os Cães Comeriam A Carne Dela E O Fim Tanto De Acabe Quanto O Fim De Jezabel Foi Um Fim Trágico Um Fim Triste Mas É O Que Acontece Quando A Pessoa Tem A Oportunidade De Se Arrepender Mas Ela Decide Continuar Na Do Pecado As Consequências Chegam A Prestação De Contas Chega E Pior do Que Prestar Conta Aqui Na Terra Será Prestar Conta Na Eternidade Então Lembre-se Disso Leve 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 Para Sua Classe As Pessoas Se Preocupam Mais Com Aqui E Agora Com A Prestação De Contas Aqui Com As Consequências Aqui E Se Esquece Que A Prestação De Contas Verdadeira É Na E E As Consequências Maiores Também É Na E E Nós Temos A Opção A Escolha Escolher Estar Com Cristo Passar A Eternidade Ao Seu Lado Ou Viver Uma Vida De Pecado E Passar A Eternidade No Inferno Com O Diabo Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Aula Se Você É Novo Aqui No Canal Compartilha Na Bíblia Se Inscreva Deixe Um Comentário Por Baixo Dessa Aula Dizendo De Onde Você Está Nos Acompanhando De Qual Cidade Estado E Denominação Será Um Prazer Responder Todos Os Comentários Deixados Aqui Abaixo Dessa Aula E Compartilhe Essa Aula Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Grupo Do WhatsApp Que Eu Tenho Certeza Que Você Pode Abençoar Muitas Vidas E Edificá-las Através Dessa Administração Deus Abençoe E Até O Próximo Domingo Se Assim O Senhor Nos Permitir Tchau Tchau Tchau